Pessoal, boa noite, tudo bem? A gente teve um probleminha aqui na nossa conexão, tá? A gente vai voltar agora com o doutor Tiago Aquino pra gente retomar a nossa transmissão, tá bom pessoal? Peço mil perdão, tá? Pra gente voltar aqui com a nossa transmissão tivemos um probleminha aqui no nosso Instagram, na nossa conexão, já tô convidando o doutor Tiago novamente pra voltar, tá? E a gente retoma aqui o nosso bate-papo, nosso diálogo e ao vivo é assim mesmo, tá bom pessoal? Deixa eu esperar o doutor Tiago retomar aqui. Tiago, perdão, viu? Foi meu Instagram que caiu aqui, pediu a atualização da senha e automaticamente aí ficou boa conexão. Então bora. Vadidinho, a gente tava falando sobre as vacinas, a gente tem três vacinas. A Coronavac, ela é o vírus inteiro, entrega o vírus inteiro pra você. Então o corpo, ele precisa aprender a desenvolver anticorpos. É como o exército brasileiro, tem um exército brasileiro, tá preparado ali. Aí você tem que colocar ele pra combate. Aí nesse combate, ele precisa aprender. Só que o combate, você tá pondo ali os quatro soldados com quatro tiros e cinco facadas. É claro que o exército vai ganhar. Mas com esse combate, ele tem que aprender como lidar com o inimigo. Você tá me entendendo? Tô te entendendo. A Coronavac, eu tô te entregando o vírus inteiro. O vírus da forma que ele é. Então o corpo, ele tem que aprender a lidar com ele. Então por isso que a eficácia, ela é menor. Porque tem pessoas que não conseguem desenvolver anticorpos e tem outras que conseguem. Então a Coronavac, repetindo, é tipo você colocar o exército brasileiro pra aprender a uma guerra. Aí você coloca um exército ali que não vai ganhar. Que todo mundo tá esfaqueado e levou uns quatro tiros. Então o exército tem que ganhar. Só que às vezes o exército ainda pode perder, Madinho. Então às vezes ali você não desenvolve anticorpos ali e mesmo assim a pessoa pode se tornar infectada. Mas a Coronavac, ela evita de 85% a 100% o risco de morte e intubação. Então pode até pegar. Mas se pegar, o risco de morte é baixíssimo ou quase zero. Então, bom demais. É o vírus inteiro. A vacina da AstraZeneca, ela é uma forma diferente de fazer a vacina. Ele não é o vírus inteiro. Como é que funciona a vacina da AstraZeneca? Aqui, ó. Esse aqui é o Coronavírus. O que chama Coronavírus? Porque tem uma coroa. Esse aqui é o Adenovírus. É um vírus que não faz mal pra ninguém. O que a AstraZeneca fez? Tirou um pedacinho do Coronavírus e enxertou aqui, ó. Aí entrega pro paciente esse vírus mutado com vírus que não causa doença. Então, a Coronavírus te entrega o vírus inteiro, só que inativado. O da AstraZeneca entrega esse vírus com um pedacinho do Coronavírus. É tipo uma mutação feita em laboratório. Então, a AstraZeneca, ela tem uma eficácia maior do que a da Coronavírus, que é uma tecnologia melhor. Agora, como que funciona a vacina da Pfizer? A vacina da Pfizer, ela é a melhor, porque ela entrega diretamente o código genético pro corpo. A vacina da Pfizer entrega a chave do cofre do vírus, entrega a receita de bolo. O da Pfizer, Badinho, o corpo não precisa aprender a lutar ou matar o exército. Como é que eu vou desenvolver anticorpos? A Coronavírus, o corpo tem que aprender a desenvolver anticorpos, que é o vírus. A AstraZeneca é uma mutação entre o vírus adenovírus e o coronavírus, ela entrega 78%. E da Pfizer? A Pfizer entrega a chave do cofre. Olha, é isso aqui que você tem que fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A vacina da Pfizer, ela é 100% de eficácia, Badinho. Por que que a... 100%? 100%. Sabe por que que eles colocam 93%? Porque só o prazo de tirar da geladeira, você pôr lá em cima e tirar da seringa ali, ela já esquece. Mas se você dá ali no momento do congelamento ali, ela é perfeita. Porque ela já entrega o código genético pronto pro corpo. Agora, a vacina da Astra e da Coronavac, o corpo precisa aprender. Então não é todo mundo que toma essas duas vacinas que o corpo vai aprender. Tem pessoas aqui em Catalão que tomou a Coronavac e pegou a Covid. As duas doses. Mas não morreu. Mas não morreu. Então isso já é bom, tá? Já é bom. Então, gente, vacina. Bom, mas eu não sou infectologista, né? Eu sou cardiologista. Vamos falar do... Ah, doutor, muito bem. Dentro da área da Covid-19, nossa transmissão caiu. O que era aqui, pra quem entrou agora, eu tô conversando com o doutor Tiago Aquino. Nós tínhamos apresentado essa entrevista. Agradecer, né, mais uma vez, o doutor Tiago Aquino. Se abdicou do seu tempo, da sua agenda. A gente sabe da movimentação que ele tem aí no seu computório, dos seus compromissos, de si, urgência, enfim. E se abdicou pra estar conversando com a gente. Eu vi aqui nos comentários, doutor, uma participação do internaut, do Tiago, né, do Frank Rezende, se não me engano, ele questionou o seguinte. Não sei se o senhor conseguiu utilizar essa pergunta. E ele soube de alguns casos aí que as pessoas curaram do coronavírus e eles tiveram aí quadros de infarto. Tem alguma coisa relacionada, doutor? Sim. Bom, o pós-Covid, Badinho, e o pessoal que tá assistindo aí, ó, quase 40 pessoas. Badinho, eu vou te falar a verdade. A gente não conhece o pós-Covid. A gente sabe muito pouco. Como é que vai ser daqui dois anos? Não sabemos. Como é que vai ser daqui dez anos? Não sabemos. Como é que... Não sabe. Não sabe, não sabe, não sabe. Então, isso é aterrorizante. Tem pessoas que têm o Covid, primeiramente, pra quem pegou o Covid e curou, está em casa hoje, coloca a mão pro céu e agradeça. Porque, gente, tanta gente que morreu, tanta gente que foi enlutada, o vírus, Badinho, ele começou fraquinho, o vírus começou ali com bíceps igual o meu aqui, ó, fraquinho. E aí, ele começou lá a matar um idoso com comorbidade. E aí, uma população já começou a desenvolver anticorpos, aí o vírus, opa, eu já tô com dificuldade ali, eu vou ter que ter uma variante. Aí, ele melhorou o saporte. Aí, agora, Badinho, os idosos estão vacinados. Os pacientes com comorbidade estão vacinados. Aí, o Covid tá indo lá no idoso. Pai, mas eu não tô conseguindo infectar esse senhorzinho de 80 anos. Eu vou num paciente com comorbidade, mas eu não tô conseguindo. O que que tá acontecendo aqui? É porque esse paciente tá vacinado, tá imunizado. Aí, o vírus, ele vai perdendo espaço. Aí, pra ele conseguir infectar, ele tem que fazer a musculação dele. Ele se torna mais virulento, ele se torna mais transmissível, ele se torna mortal. Porque a população idosa, ela está imunizada, quase imunizada. Os pacientes com comorbidade estão quase imunizados. Então, o vírus vai pegar essa população com fragilidade e não consegue desenvolver a doença. Aí, o que que o vírus vai fazer? Ele vai tentar ficar mais forte. Aí, ele vai aumentando sua potência, vai mutando, vai tendo a variante. Aí, o que que acontece, Bairdinho? Chega um paciente de 30 anos ali, que não tem imunidade nenhuma, não tomou a vacina. E o vírus tá fortão ali, ó, porque não consegue pegar a idosa, ter variante. Ele reventa com a vida desse camarada. Se fosse aquela primeira variante do vírus lá, não acontecia, às vezes, nada com o paciente de 30 anos. Mas esse vírus, depois de 12 meses, ele precisou crescer. Pra ele não morrer, esse vírus, ele precisou mutar. Ele precisou ficar mais resistente. Porque a população que ele gosta de infectar e matar, que é o idoso, como eu vou falar assim, que é o idoso, você tem com comorbidade, ele não tá conseguindo mais. Então, ele tá indo naquele jovem que não tem imunização. Por isso que a gente tá perdendo tantas vidas, com 30 anos, 25, 40 anos. Bairdinho, eu te pergunto. Há um ano atrás, um ano atrás, perdia-se tantos jovens igual que tá tendo hoje? Não. Não. Vai chamar de 60, 80. Exatamente. Só que o vírus, ele está muito forte. Então, gente, a única salvação é a vacina. Então, teve o Covid. Graças a Deus, não teve nenhuma gravidade. E o pós-Covid? Tem alteração do paladar, pode ter alteração do olfato, pode ter alteração da audição, pode ter alteração fibrose pulmonar, sequela pulmonar, sequela cardíaca. Badinho, e sabe o que tá muito aí? É a coronofobia, viu? Coronofobia. Cuidado, ansiedade. Escolar. Tem gente que dá um espirro e acha que é o Covid. Deu 37, acha que é Covid. Dá uma dorzinha nas costas, acha que é o Covid. Gente, liga a televisão Covid, liga o WhatsApp Covid, liga o Covid. Aí sente uma coisinha, existe uma doença chamada coronofobia. É o paciente que acha que a todo momento... Isso é muito preocupante. O pós-Covid vai ter, os psiquiatras vão ter muito trabalho de pessoas que não desenvolveram ficou com medo. E aquelas pacientes que tiveram e desenvolveram ansiedade, Badinho. Badinho, imagina um paciente com Covid. Vamos pôr, pegou Covid. Você fica num quarto, infectado, isolado, trancado, sem saber que existe cura. E você sem imaginar que no outro dia você pode estar entubado com tudo na boca. Aqui, ó. Não tem certo que aguenta isso. Não tem. Você tá num quarto, infectado, sem saber o dia de amanhã... Vou te contar uma história, uma passagem comigo mesmo. A gente tá aqui, muitas notícias, a gente lida com muito sensacionalismo, o senhor sabe muito bem disso, né? Que nem todo mundo tem essa coerência, essa questão de ter cuidado pra não gerar toito nas pessoas, apavoramento, que é isso que o senhor falou, né? Que tá gerando ansiedade, preocupação, enfim. Na semana passada eu peguei um resfriado no domingo. Quando foi na terça-feira, eu acho que foi até por questão de estresse aqui no serviço, da carga de horário, e eu senti uma diferença no meu corpo. E isso já me preocupou. O que eu fiz? Por eu ter pai idoso, por eu ter pessoas idosas, eu fui lá, fiz meu exame, e deu negativo. Então é isso que as pessoas têm que ter calma. Preocupar, né, doutor? Ficar rindo com sintomas, se ver que tá com algo diferente, aí sim se preocupar. Mas nessa época do ano, principalmente, é a época das pessoas aparecerem resfriados, quem tem broquite, se agravar, sinusite, rinite, igual eu tenho. Então, não é motivo pra pânico e pra lotar os hospitais, né, doutor? Exato. Tanta gente tá escrevendo aí, olha só. As pessoas ansiosas, crianças, adolescentes ansiosos, porque não tem vacina pra adolescente. E o vírus, ele pegou 80, 40, 30, 20, vai descer na idade, ele vai achar quem não vacinou. Quem não vacinou? Ele vai procurar alguém que não tem vacina. O vírus, ele não, ele quer se perpetuar. Então, coronofobia. E outra coisa, de gente que não pegou, que, ah, tô com uma dorzinha de garganta, eu acho que é covid. Fica aquele, desculpa a expressão, inferno na cabeça. Enquanto não faz o teste. A gente faz o teste toda semana. E outra coisa, aquele paciente que pegou o covid e ficou trancado dentro de um quarto 15 dias, sem saber se no outro dia ele tá vivo. Gente, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Uma pessoa sem contato com nenhuma, com uma doença, e todo mundo com medo dessa pessoa. É um, é um, é um, é um, tipo um zumbi. Eu não vou chegar naquela pessoa porque a pessoa tá contaminada. Gente, é terrível. É uma doença mental. Então, muita gente vem no meu consultório, a Andréia falou de criança, pessoas que vêm no meu consultório achando que tinha algo e, na verdade, não tem. Essa síndrome é muito comum. Tem que fazer terapia, tem que ter resiliência, tem que ter muita fé em Deus, tem que, tem que, sabe, ter muita família nessa hora, sabe? E aí, o que que acontece? Falando no coração, a pessoa pegou o covid. Por que que tem pessoas que tem, tem algumas alterações ou não? Isso depende. Na verdade, eles viram que pega o nervo craniano, não é um problema no nariz ou na boca. Bom, então, o paciente teve 70% do pulmão comprometido, ele vai ficar com a fibrose. O paciente, ele teve um covid mais grave, ele tem estágios do covid. Tem paciente que tem pericardite, insuficiência renal, pneumonia, miocardite. O que o covid, Badim, ele gera um processo inflamatório de fuso no corpo. Ele inflama. Sabe essas inflamações de garganta que a gente tem? O covid, ele inflama o corpo inteiro. Então, começa a liberar muita citocina e começa a ter essas doenças inflamatórias. O coração, o que que pode acontecer com o coração no pós-covid? O paciente, o coração, tem uma capa no coração que se chama pericardite. O coração tem uma capa que reveste ele. É essa aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa capa branca que reveste o coração chama pericardite. Bom, aí, essa capa, ela pode ser inflamada. Aí, ela engrossa e endurece. Aí, pode gerar uma pericardite. Que é um endurecimento da capa do coração. Se essa inflamação, ele ia a mais, ele pode pegar um músculo do coração, desenvolvendo uma miocardite. Então, pericardite é uma inflamação da capa do coração. E miocardite é uma inflamação do músculo do coração. Aí, o coração, ele fica fraco. O paciente, ele fica cansado. Ele faz qualquer esforço, ele cansa. Porque o coração, ele enfraqueceu. Eu já peguei aqui uns 70 casos de pericardite. E uns 12 casos de miocardite pós-covid. Mas qual que é a gravidade maior? Olha, tem tanta gente falando aí, Badinho, de fobia. Isso é um assunto, sabe? Pra gente discutir depois, sabe? Eu não sou psiquiatra. Mas eu quero que você convide um psiquiatra pra falar da fobia, do coronafobia e da alteração psicossomática que o covid, ele gera na pessoa infectada. Essa pessoa que foi infectada pelo covid, ela não é mais a mesma. Eu não falo do ponto de vista físico, eu falo do ponto de vista psicossomático. Procure essa entrevista, viu, Badinho? Nós vamos fazer, vamos fazer sim. Até porque eu tenho vários amigos, né? Que foram cometidos. Hoje eu tava conversando com um deles, né? Mostrar nome pra gente no esporte, se tiver advogado. E me relatando dos problemas de saúde. Que é isso que o senhor falou. Tá mais relacionado psicológico, mentalmente, né? E que tá acarretando essas doenças. Né, doutora? Agora, vamos aprofundar um pouquinho na sua especialidade, que é o coração. Vou mostrar aqui, Badinho. Só um pouquinho aqui. Olha assim, ó. Esse aqui é o coração. Qual que é a função do coração? Bombear o sangue. O coração, ele bate mais ou menos 100 mil vezes por dia. E não tem descanso. Badinho, que motor de carro, relógio, televisão, Que trabalha durante tantos anos sem descanso, viu? Não existe. Então, a vida, isso aqui é feito por Deus. E a gente tem que fazer a nossa parte. O coração é um órgão que trabalha sede, tarde e noite. E não tem descanso. Não tem descanso. Não existe nada que substitui essa máquina. E nem vai existir. Bom, o coração, ele existe uma capa que reveste ele. Deixa eu centralizar aqui. Aqui. Existe uma capa que reveste o coração. Se chama pericardio. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Deixa eu só focalizar melhor. Pera aí. É, tá dando... Bom, aqui... Deixa eu só tentar focalizar, Badinho. Isso aqui é interessante mostrar. Bom, o coração... Pode estar usando. Aqui, eu acho que eu pego. O coração tem uma capa que chama pericardio. Que é o que envolve ele. É tipo uma capa de proteção. E aí, essa capa, ela fica branca. Deixa eu abaixar aqui. E tirar de novo. A gente mostra melhor. Deixa um pouquinho. Eu acho que se o senhor descer um pouquinho a tela, mudar aí o ângulo, acho que melhorar a luz. Aí, mais um pouquinho. Aí. Bom, olha só, gente. O coração tem uma capa. Aqui é o coração normal. Um músculo vermelho. Tem uma capa que chama pericardio. Essa capa branca aqui. Vocês estão vendo? É uma capa branca que reveste ele. O covid, ele inflama essa capa e endurece ela. Gerando uma pericardite. É o engrossamento dessa capa branca que fica em volta do coração. Isso se chama pericardite. Tá vendo, Badinho? Uma capa branca aqui, ó. Perfeitamente. Isso se chama pericardite. Isso não existe numa condição normal. Aí, o que acontece? Aí, como tem essa carapaça envolvendo o coração, o coração não consegue trabalhar bem. Então, o paciente, o coração não fica com alguma certa restrição pra poder trabalhar. E aí, o que acontece? Se passar do pericardio e ir pro músculo, desenvolve o que eu falei, chama miocardite. O que é miocardite? Em vez do coração ser fortinho aqui, ó. Tá vendo o coração bombeando? Sangue azul, branco e vermelho. Ó, saindo, tá uma beleza. O que é miocardite? Miocardite é isso aqui, ó. Olha lá. Coração grande e fraco. Você tá vendo que o sangue vermelho tá tendo dificuldade pra sair, ó. Não tem força. Numa situação normal, olha como é que é o normal. Olha lá, ó. Ele forte. Ele jogando o sangue pro corpo. Fortão. Sai em todo o sangue. E a miocardite é essa fraqueza aqui, ó. Coração grande, mole e fraco. Aí, o paciente, ele sente o quê? Cansaço. Muito cansaço. O que que acontece com esse paciente? Ele incha as pernas, ó. Ele incha. Então, primeiramente, o COVID, ele pega... Quando ele acomete o coração, ele pega o pericárdio, engrossando aquela capa em volta do coração. Depois pega o músculo, enfraquecendo o coração. Mas, o que me perguntou, a questão de risco de infarto... Muita gente acha que o infarto é aqui dentro do coração. Não é. O infarto aqui de fora é o entupimento dessas veinhas aqui, ó. Fica em volta do coração. O nome dela chama coronária. Então, gente, o infarto é essas bonitinhas aqui, ó. Essas pequenininhas. O infarto não é lá dentro. E o que que o danado COVID faz? O danado COVID, todo mundo já ouviu falar que o COVID... Ah, o COVID tem risco de dar uma trombose. O COVID tem gente... Dá sim. O COVID... O COVID, Badim, quem tá escutando a gente, o COVID, ele gera um processo inflamatório difuso no corpo, que tem paciente que tem trombose na perna. Tem paciente que tem trombose no pulmão. O COVID, o pós-COVID, esse processo inflamatório do COVID, ele faz o corpo formar coágulo. E aí, pode formar coágulo dentro dessas artérias que chama coronária. Olha aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Não precisa ter placa, tá, gente? Isso aqui é uma placa de gordura, mas o processo não precisa ter placa de gordura. Olha o que que o COVID vai fazendo. Ó, o sangue vai passando. Fica vendo o sangue coagular, ó. Vai juntando, 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 juntando. Coagulou. Então, o COVID, o pós-COVID, ele coagula o sangue dentro da artéria. Isso aí... Isso aí gera os infartos. Infarto e pode gerar... Se for na carótida, por exemplo, pode gerar o derrame. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, Badinho. Eu tô na carótida, ó. Aqui na cabeça, tá? Agora eu vou na cabeça. Qualquer artéria. Ele pode trombosar qualquer artéria do corpo. Se trombosar da perna, é trombosa. Se for no pulmão, é embolia pulmonar. Se for no coração, é um infarto. Se for na cabeça, é o derrame. O pós-COVID, ele pode gerar trombose em qualquer lugar. Então, por isso que tem pessoas muito inflamadas, Badinho, que a gente passa o anticoagulante pra pessoa tomar, pra minimizar esse risco de trombose. Olha aqui, ó. Essa artéria, ela vai ser trombosada pelo COVID. Ficam vendo? Ó, o sangue tá passando, mas tá juntando ali algumas coisas, ó. Vai juntando. Ó. Vai formar um coágulo aqui, ó. Formando um coágulo. Olha o que esse coágulo vai fazer, ó. Vai soltar. Viu o coágulo soltando? Olha aqui. Formou o coágulo. Vamos formar o coágulo de novo, ó. Sangue tá passando. Sangue tá passando. Vai formar um coágulo aqui, ó. Aí esse coágulo vai soltar. Soltou. Esse coágulo que soltou, ele pode ir, Badinho, pra qualquer lugar. Esse coágulo que formou, no processo inflamatório do coração, ele pode ir pra cabeça e dar um derrame. Ele pode ir pro pulmão e dar uma embolia. Ele pode ir pro coração e formar um infarto. Então, não é que o COVID já dá mais infarto. Na verdade, o COVID, quando o paciente tem esse processo inflamatório, Badinho, tem gente que tem COVID que não inflama. Inflama pouco. Então, não precisa de anticoagulante. Mas tem pessoas que inflamam muito. Então, tem risco de formar trombose. Gente que tem problema de circulação. Pessoas que tem história de embolia. Esse paciente tem que usar anticoagulante. Então, o COVID, ele lá dentro da veia, quanto menor a veia, maior a chance. Aquelas veias grandes, artéria grande, não vai coagular tão fácil. Mas aquelas veinhas pequenininhas, o sangue, ele vai engrossar, vai engrossar, e aí fecha. Aí, no que fecha, o sangue vai tentar passar, vai tentar passar, vai tentar passar, vai empurrar esse coágulo. Aí empurra, ele pode ir para o pulmão, pode ir para a cabeça, pode ir para o braço, pode ir para qualquer lugar. Então, o COVID, ele, por exemplo, o COVID é uma resposta inflamatória gerada por o vírus. O pós-COVID. Olha, o pós-COVID, ele está dando problema de olfato. Olha, gente, eu não sei se vai voltar o olfato, não. Ninguém sabe. Tem gente que volta. Tem gente que está seis meses depois do COVID e não voltou. Ah, vai voltar. Olha, ninguém sabe se vai voltar, não. Eu desculpa falar isso. Paladar. A maioria volta o paladar. A maioria, 99%, mas tem gente que não volta. Doutor, vai voltar? Ah, eu acho que vai. Não sabemos também, não. Audição. Ah, doutor, eu tenho problema de ouvir depois do COVID. Vai voltar? Não sei também. Para quem tem mais de um comentário, 50% do pulmão, às vezes o pulmão não volta, fica com a fibrose. Esse COVID, ele é terrível. Bom, quando ele chega no coração, chegou no coração, ou ele dá pericardite, que é a inflamação do pericardite, miocardite, que é o enfraquecimento do músculo, ou forma coágulo. O coágulo, ele pode formar em qualquer vaso do corpo, e causando uma embolia, uma trombose, um infarto. Então, se o COVID foi grave, vamos supor, ah, o meu parente teve um COVID com 80% do pulmão, foi entubado, e está em casa. Ah, é anticoagulante no mínimo seis meses, viu? No mínimo. Porque esse processo inflamatório, ele não reduz fácil. Pericardite, tem que tomar lá os antiflamatórios. Então, é muito individual, Vadim, pelo amor de Deus. Tem gente que, pelo amor de Deus, ninguém toma anticoagulante, eu pede para tomar, porque eu estou falando aqui não. E é por isso, e é por isso, doutor, que a gente volta a falar no que a gente falou no começo da entrevista, que a gente perdeu a conexão, algumas pessoas, às vezes, não acompanhou, né, que é a importância de estar fazendo acompanhamento com o seu médico, com o seu cardiologista, né, periodicamente, né, mesmo nesse período de pandemia, porque a gente falou é que muitas pessoas têm esse receio de procurar o consultório, de fazer seus exames, e já tem um quadro familiar aí, né, de problemas do coração, da família, que possa desencandear. Então, o médico, o médico da pessoa, seja o doutor Tiago, seja o profissional, tendo esse acompanhamento, já vai ter aí um histórico da saúde cardiovascular dessa pessoa que vai ajudar em um tratamento se a pessoa for acometida por essa doença. Perfeitamente, Badinho, perfeito. Perguntaram aí, todo mundo que teve COVID tem que procurar um cardiologista? Olha, aquele que teve um comprometimento mais sério, tem, tá? Tem sim. Aquele que teve um comprometimento pulmonar, que ficou internado, ou teve uma síndrome inflamatória mais acentuada, tem que procurar o médico, tá, pra ver o saldo disso. E não precisa ser só cardiologista não, tá, gente? Pode ser um pneumologista, pode ser um clínico geral. Aí o clínico geral vai pedir uma espirometria pra saber se teve comprometimento pulmonar, uma tomografia de tórax pós-COVID pra saber se teve sequela, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um exame de sangue pra ver se tem algum acometimento inflamatório. Aí vocês vão perguntar, doutor, qual o exame que eu faço pra saber se eu tive sequela do COVID? Olha, é um bom exame de sangue que vê teste de coagulação e marcadores inflamatórios e o ecocardiograma. Ah, eu fiz o eletro. Não, o eletro vê a parte elétrica. Tem até um amigo meu aqui, o doutor Felipe Souza, ele é eletrofisiologista, ele é especialista na parte elétrica do coração. O coração, o eletro, vê a rede elétrica. O exame que eu vejo a carne, o músculo, as válvulas, o pericardio, se chama ecocardiograma. É o exame, o melhor exame pra avaliar a sequela pós-COVID associado ao exame de sangue completo que vê marcadores inflamatórios e infecciosos, tá? Mandar um abraço pra minha mãe, pra... Mãe, Regina, tá aí, olha a Regina aí, ó, mãe, obrigado, viu? Quero mandar um abraço pra ela, viu, Tiago? Pessoa que eu tenho muito carinho, uma geração, bem como seu pai também, né? Que atua aqui no cenário político, ele atua várias vezes com mandatos respeitados aqui. Então, mandar um abraço aí pro Vanderval, pra Dona Regina, pros seus irmãos também, Túlia, Taís, enfim, toda a família aqui, né? Minha mãe é minha coluna aí de sustentação, viu? A Val, que tá aqui também, que é a nossa colaboradora. Olha, gente, tem muita gente aqui, viu, Badim? Parabéns. E sua mãe, destacando que a sua mãe deve ser uma das suas incentivadoras aí na... a ingressar na medicina, porque ela é uma grande conhecedora da medicina, e a gente conversava alguns dias atrás, pra quem não sabe, a Regina, é uma das que mais entende do sistema de saúde, gestora do curso, então ela tem um grande conhecimento aí na área de saúde pública, e tem certeza que contribui muito aí pro seu crescimento do canal. Primeiramente, se não fosse ela, não seria médico. Segundamente, de saúde pública em Catalão, ela tem um conhecimento muito fino, viu? E eu tenho muito orgulho disso. Bom, Leandro, esse Leandro que tá mandando um abraço, ele tá lá na Califórnia, viu, Vadim? Não sei se você tá sabendo, não é, Leandro? Um abraço aí pro Leandro. Ó, tá dizendo a Cristiane, quanto tempo após o COVID deve ser feito o check-up? Que pergunta maravilhosa, né, Cristiane? Olha, não sabemos direito, viu, mas deve-se fazer uma avaliação. Logo após a infecção, porque assim, eu curei do COVID, eu preciso ver o saldo disso logo após. Mas, muitas das vezes, Cristiane, a sequela do COVID, ela vai aparecer depois de três meses do COVID, Badim. Três meses após. É, tem gente que curou do COVID, tá tudo bem, depois de três meses começa a desenvolver uma pericardite ou uma miocardite ou sequela de trombose. Então, pessoas assim, eu tive o COVID e fiz o check-up depois do COVID e não tive nada. Olha, faça depois, porque esse processo inflamatório, ele pode perpetuar durante muito tempo, tá? Então, a recomendação é o quê? Logo após o COVID e depois de três meses do COVID, tá? Doutor Breno, muito obrigado, Breno. Beleza. Tchau, vamos falar um pouquinho das principais doenças do coração, né? Falar sobre infarto nesse período. Muita gente acha que é o período quente que as pessoas sofrem mais infarto, né? E não é não, acho que é nesse período frio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí das principais doenças do coração, né? Mais uma vez, reforçasse aí a questão da prevenção, a pessoa tá sempre se prevenindo, procurando médico, né? Pra evitar aí problemas futuros mais graves. É, a gente entrou, a gente tava com 18 participantes, até a gente tá com quase 50. E eu vou repetir, Ibadim, a população tá muito cansada, né? Nós da área da saúde, nós estamos muito cansados também. E eu disse no começo da nossa entrevista que a gente tem que tirar um saldo positivo de estudo. Esse mundo tem que evoluir como ser humano, seja do ponto de vista físico, pessoal, de relações. Mas, gente, é tanto sofrimento que nós precisamos evoluir. O COVID, ele trouxe um pouco, ele trouxe muito sofrimento, mas ele trouxe um pouco mais um cuidado com a família. Tinha pessoas, Badim, que não viam a mãe aí há tanto tempo e começou a preocupar com a mãe, começou a ver que existe a natureza, ele ficou sabendo que o buraco da camada de ozônio fechou, que a cidade desapoluiu. Alguma coisa a gente tem que tirar disso tudo. E, assim, os meus sinceros sentimentos e minhas condolências pra quem teve uma vida perdida por esse COVID, Badim. Só quem perdeu um parente, você perdeu o jeito da sua família. Não tem, Badim, ninguém hoje, ninguém, você fala, não, ninguém na minha família que eu conheço não teve COVID ou que não sabe que alguém teve. O COVID, ele bateu na nossa porta. É um vírus que veio lá do interior da China que chegou num catalão aqui e chegou pra derrubar e mudar toda a nossa rotina. E, por favor, o COVID, ele não acabou. O COVID, ele está forte. O COVID, ele aumentou sua mutação. O COVID, ele aumentou sua resistência. Ele tem variantes. O COVID, em março de 2020, não é o mesmo COVID de junho de 2021. Porque, eu disse mais cedo também, o COVID, ele está procurando os idosos ou os pacientes com comorbidades e está enxergando resistência. Então, pro vírus, ele se perpetuar, ele está pegando pessoas jovens de 25, 30, 35, 40 anos que não estão imunizados. E está destruindo essas pessoas. A março do ano passado, você não via paciente de 30 anos morrendo. Porque o vírus estava preocupado com idoso e com paciente com morbidade. Agora, os idosos com morbidade estão vacinados, ele aumentou sua virulência, está enxergando num indivíduo de 30 anos, frágil, sem imunização, com a imunidade baixa, ele está destruindo a saúde dessa pessoa. Por favor, tenha consciência, os bares estão lotados, todo mundo sem máscara, está terrível, gente. E não confie 100% na primeira dose da vacina. Vacinou as segundas, mantenha a proteção, use máscara. a vacina não é 100%. Não é 100%. Tiago, você falando sobre barros notados, sobre essa aglomeração, muitos levantam sobre decretos, né? Mas eu sempre tive comigo, doutor Tiago, que o maior decreto é a consciência da vacina. Sim, com certeza. Eu acho que não tem necessidade de se publicar nenhum decreto. Se a doença está aí, se a gente está perdendo familiares, se a gente está perdendo amigos do nosso ciclo de convivência, pessoas que a gente estava junto até pouco tempo atrás, festejando, comemorando, e hoje a gente está perdendo essas pessoas. Então, eu acho que não tem necessidade de decreto, a não ser o maior decreto é possível. Bom, eu não vou entrar nesse mérito político, mas nós... Não, não, estou dizendo assim, sem ser político. Sim, eu entendi. Nós da área da saúde fizemos muito e pedimos pouco para a população. Nós estamos trabalhando muito. Quantas massagens cardíacas eu já fiz com paciente de covid aqui? Gente, eu tenho duas filhas. Eu tenho uma... Gente, eu tenho medo também. Nós também temos medo. Então, nós estamos fazendo o paciente... Vamos supor, Badinho, você tem um vizinho seu que pegou covid. O que você vai fazer? Estou longe desse paciente. Vai para lá e eu estou para cá. Você sabe para onde que esse vizinho vai vir? No doutor Tiago, no doutor de saúde. E nós vamos abraçar esse paciente com covid. Enquanto você... Ah, não. Aquele paciente ele está... Ele... É nós que absorvemos. Então, nós estamos... A área da saúde é enfermagem, a fisioterapia. Badinho, eu vou falar. A fisioterapeuta é a profissão que mais trabalha nesse convite. Com questão respiratória, drenar, pronar, gasometria, controlar respirador. Parabéns aos fisioterapeutas e aos enfermeiros. Tiro o chapéu para vocês. Nós, médicos, não somos nada sem uma equipe multidisciplinar que é a fisioterapia e a enfermagem. Então, nós fazemos com muita população fazer pouco. O que você falou, Badinho, é a consciência. É a consciência. Usar máscara funciona, lavar mal funciona, distanciamento funciona. E não é... Eu concordo com você, não é decreto, não é governador, não é prefeito, não é nada. É a minha consciência que vai determinar para isso. Igual está dizendo, vou repetir, tem muita gente que não escutou, nós temos três vacinas aqui no país, principais. Coronavac é o vírus inteiro. A AstraZeneca é um vírus associado ao adenovírus. O corpo precisa aprender a lidar com a doença. Ele precisa desenvolver anticorpos. A da Pfizer já é o código genético puro. Já é o código do... Seu áudio cortou, doutor. Seu áudio cortou. Cortou. São três vacinas. A melhor é a Pfizer? É. Mas a gente tem que vacinar que tiver, não tem que escolher. E perguntou aqui, a primeira dose da vacina ajuda ou não a transmissão do vírus ou só após a segunda dose? Rosane, olha, a AstraZeneca, depois de 15 dias da primeira dose, ela já te dá uma proteção em torno de 73%. O reforço depois de três meses, ela te dá uma proteção muito maior. Eu sugiro o quê? Não confiar na primeira dose. Tomar a primeira dose, manter as proteções esperar a segunda dose e manter a proteção também, tá? A vacina, essa vacina AstraZeneca e a Coronavac não evita de você pegar o COVID. Evita de casos graves, intubação e morte, né? Teve outra pergunta aqui. Eu tive problema no pulmão, eu tive internada. Olha, você precisa procurar um pneumologista, fazer uma tomografia e uma espirometria para saber o saldo depois dessa infecção. É bom, o Bodin perguntou sobre as doenças cardiovasculares, né? Bom, vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Esse aqui é o coração. A função do coração é bombear o sangue e o coração, vou repetir de novo, o coração bate 100 mil vezes por dia. Você tem uma maquininha, cada um está escutando aí, ó. Tem uma maquininha dentro do peito que está batendo 100 mil vezes por dia sem descanso. Isso aqui é a vida, isso aqui é feito por Deus. Cuide! O COVID, ele pode trazer sequela no coração. Não é que vai trazer, vai trazer. Pode ser que traga, é uma minoria, mas tem que fazer avaliação. E quais são as principais doenças cardiovasculares? A insuficiência cardíaca, o infarto e as arritmias, né? Mais alguma pergunta, Badinho? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos, vamos. Bom, perdoe o professor Tiago. Fala sobre a sua clínica. Bom, vou falar isso no final, mas eu estou construindo uma clínica aqui na Praça Velha Matriz, aqui na Rua Juca Cândido. Não vai poder ter inauguração, né? Mas eu espero que todo mundo tenha um tempinho para poder conhecer lá. Mas vamos fazer online, né? Para as pessoas conhecerem. Vai ter essa... Eu vou te ser sincero, essa clínica que eu estou fazendo, ela não é só para mim, não, viu? Ela é para... O meu paciente que me procura, ele ter dignidade no atendimento. É o paciente que nos procuram, ele ter um acolhimento, ele ter um sorriso, ter um afago, ter um abraço, quando puder abraçar. É o paciente que me procura, o paciente se sentir confortável. Eu vou conseguir empregar mais pessoas, vou conseguir valorizar a região, vou conseguir... Porque, assim, a gente não tem mais nada incapaz para nós médicos, só o Catalão não resolve. Temos que ir para Uberlândia, eu mando muito paciente para Uberlândia, para Goiânia, para São Paulo. Então, a gente melhorar a nossa cidade é nós mesmo, sabe? Eu não vou esperar. Justamente. É nós que temos que fazer as coisas transformar, né? É o que a gente falou no início do nosso bate-papo, da nossa live, algumas pessoas perderam, né? A gente não vai conseguir, as pessoas estão perdendo para salvar a live, a live vai ser salva e a gente vai compartilhar também no Facebook, no nosso blog também. Porque muita gente está gostando e isso aí vai ajudar muita gente a trazer esclarecimento sobre a Covid e se prevenir. E o que eu disse no começo da nossa live é sobre o que o Tiago, o doutor Tiago, ele é mais do que o médico, ele tem o lado humano. Geralmente, muitos, não falando dos profissionais de maneira que a gente tem que agradecer, principalmente nesse tempo, né, Tiago, nosso sentimento pela área da medicina, pela área da saúde, é só de pertidão, né? Mas o doutor Tiago, ele se preocupou muito com o lado humano, de tratar bem as pessoas, os seus pacientes, as pessoas que vão ali, né, às vezes, tão desesperadas, preocupadas com algum tratamento de saúde, muitos desses problemas de saúde, desencadeados aí por sofrimentos das pessoas, as pessoas já têm uma fragilidade, depressiva, o Tiago trata todos muito bem, né, tudo com muito carinho, na época que pode abraçar, quando ele podia abraçar, ele abraça, ele brinca, ele conta piada, então a pessoa sai dali renovada do seu consultório, e é isso que a gente está precisando, de mais humanidade, de mais carinho com as pessoas, eu sempre brinco, Tiago, a gente se depender de bom dia, passa tudo, né, e é tão simples a gente sorrir com a pessoa, dar um bom dia, mandar uma mensagem se ela está preocupada, se ela está precisando de alguma coisa, e isso o Tiago faz com uma esmeralada no seu consultório, além, claro, da ciência, da parte técnica, você está vendo o Tiago aqui, o doutor Tiago, eu até tenho a liberdade de chamar o Tiago, no começo de dinamismo, didático, bem explicativo, mas o doutor Tiago é um dos quadros de professores da Universidade Federal aqui do curso de Medicina, um ganho muito importante, né, Tiago, eu queria que o senhor espacasse um pouquinho sobre a faculdade de Medicina, sobre suas aulas ali, né, então é um ganho para a nossa cidade, então o senhor Tiago, ele tem uma importância aqui na nossa cidade, por isso que eu tive aí a honra e o privilégio de me apresentar e agradecer mais uma vez, né, Tiago, por ter atendido, tirado um tempinho aí, sobre isso, e para estar conversando o país. Badinho, olha só, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, se não fosse por Deus, hoje a gente não estaria aqui. Olha, e essas 49 pessoas que estão escutando, nós aqui, todas vocês são sobreviventes do Covid, todas vocês que estão aqui com a gente aqui, coloquem a mão para o céu e agradeçam de estar vivo, porque foi uma guerra, todos nós estamos enfrentando, né, então agradeça pela vida e a gente não é nada sem Deus. Eu tenho, eu sou cardiologista pela sociedade de cardiologia, de eco, tenho mestrado, eu estou dando aula na faculdade, eu sempre tento tocar os alunos em relação a esse cuidado humano, eu acho que o médico do futuro é o médico humano, não o médico tecnológico, eu tenho essa impressão, mas de nada adianta eu ter o diploma XY, eu ter o diploma de isso, de isso, essa gente não tem a capacidade de tocar o coração de uma pessoa, de nada adianta eu ter um monte de currículo aqui atrás da minha parede, aqui, se eu não gosto de gente, de nada adianta, gente, eu vejo tantos médicos assim que se sustentam atrás do diploma, isso acabou, isso acabou, o paciente ele quer atenção, ele quer carinho, então nada adianta, isso vem da pessoa, nós temos que ser mais humanos, nós médicos temos que aprender muito, a cada dia eu aprendo mais, de nada adianta todo título se a pessoa não tem a capacidade de tocar a pessoa, né, a gente não está, eu não estou conseguindo dar mais abraço, eu tenho a característica de abraçar muito as pessoas, mas esse dia, esse dia vai voltar. Bom, se eu só ver essa pergunta aqui, não tem demais não, não entende, exatamente, gente, obrigado, viu, Badim, se suir, tá bom, eu agradeço muito, se você quiser encerrar, eu vou encerrar aqui também, eu agradeço muito. Tá bom, só para quem perdeu o início, né, nós tivemos um probleminha de transmissão, agradecer mais uma vez com o meu coração, doutor Thiago Aquino, um filho de Catalão, que está aí arrebentando na medicina, né, tem da confiança de milhares aqui da nossa cidade, da região, né, o menino, ele foi criado com o bairro do Antônio, filho da Regina Félix, filho do Vanderpal Flores Velo, irmã do Túlio, da Thaís, enfim, o doutor Thiago é a resposta de humildade, muito obrigado, viu, doutor, o blog do Badim tem essa preocupação de não só colocar tragédias, notícias ruins, sensacionalismo, para trazer aí desconforto para as famílias, mas trazer conteúdos que vão ajudar no dia a dia, no crescimento tanto humano, pessoal, quanto de conhecimento também, então essa é a nossa preocupação, tá, então, muito obrigado, doutor, quero ter a gente convidado mais vezes aqui para a gente estar trazendo outros assuntos, vamos fazer isso mais vezes, né, e sempre tenha disposição aí esse canal, esses nossos canais de comunicação para qualquer separecimento que o senhor quiser trazer aí para os seus pacientes e para a população de Cataluña e região. Obrigado, Badim, olha, você promove saúde com esse canal seu, eu disse no começo da nossa entrevista que o seu blog hoje, ele transmite credibilidade, não há nada que a gente veja nele que eu não acredito, sabe, isso é uma coisa, às vezes eu, isso é uma coisa que você conquistou, igual eu estou conquistando, eu estou caminhando, né, na minha profissão, estou conquistando, estou vencendo barreiras, fazer o que você faz, ficar 24 horas com o WhatsApp ligado, correr atrás de notícias, informação para a população, seja ela boa, seja ela ruim, mas você traz uma informação de qualidade, muito bem direta, informativa, precisa e com clareza para a população, você não é sensionalista, você é um repórter, você é um repórter e investigativo, é um repórter competente, que nós catalanos temos o privilégio de ter você aqui na nossa cidade, queria agradecer a cada um que esteja aqui com a gente, agradecer mais uma vez a minha mãe, ao meu pai, meus irmãos, a minha esposa, minhas filhas, sem minha família não seria nada e agradecer a Deus, que sem a Deus a gente não seria nada também, espero que vocês tenham aprendido sobre o Covid, sobre as vacinas, sobre o seu coração, o que é pericardite, o que é miocardite, formação do coágulo, tá? Coloca essa live aí para rodar depois, acho que muita gente vai querer escutar depois, tem muita coisa interessante que a gente falou. Badinho, o que eu quero te pedir? Convide um psiquiatra para falar sobre coronofobia e do saldo psicossomático de quem teve o Covid da parte de ansiedade, porque a população está necessitando disso, tantas pessoas que estão com problema para dormir, ansiedade, depressão depois do Covid, sabe? Então a população está precisando dessa informação, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Tiago, fica com Deus, já pode sair aí, eu vou fazer alguns agradecimentos, muito obrigado, fica com Deus, foi muito bom falar com o senhor, tá bom? pessoal, eu conversei com o doutor Tiago, aqui do Cardiologista, nós vamos publicar essa entrevista, ela vai ficar no nosso feed disponível aqui, tá bom, pessoal? A gente vai marcar outras entrevistas com ele futuras, futuras, eu agradeço também a todo o pessoal lá do Hospital São Nicolau, que nos ajudou a fazer, a agendar essa entrevista, a pessoa do Paulo D'Amasio, do doutor William Faiad, do doutor Nicolau, enfim, enfim, a todos os profissionais de saúde do São Nicolau, nos hospitais de Catalão, meu sincero abraço, agradecimento, obrigado por tudo que vocês estão fazendo, não é se os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, que são as peças-chave, mas principalmente desde aquela pessoa que está ali zelando o ambiente, fazendo a higienização, né, as pessoas que darem limpeza, o motorista de ambulância, o maqueiro, enfim, todos os profissionais da saúde envolvidos, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado, esse foi mais um quadro Badinho Entrevista, nós vamos voltar mais vezes, na semana que vem tem mais entrevistas, obrigado, bom final de semana para todo mundo, cuide-se, tá bom? Siga as dicas, as orientações aqui do doutor Thiago Aquino. Beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo mundo.